Vai começar a correr? Você está começando na corrida, tem aí três meses, seis meses, não se preocupa com a velocidade, se preocupa em correr simplesmente. Isso acontece naturalmente, aos poucos você vai ganhando velocidade, à medida que você vai treinando, vai ganhando quilômetros nas pernas, aí isso naturalmente vai acontecer. E se não acontecer também, está tudo bem, porque nós somos seres humanos e tem gente que tem capacidade de correr rápido e tem gente que não tem. Isso não é demérito nenhum. A gente já vive numa sociedade muito competitiva, muito apressada, tendo que resolver tudo logo, enfim. E querendo também pódios, pódios, vitórias. Bobagem. Preocupe-se com a tua saúde, que ela é a mais importante. Preocupe-se em ter um corpo saudável, que isso é o mais importante. A velocidade, só um detalhe. Ah, mas eu quero ser um corredor veloz, eu quero ser um profissional da corrida. E aí é diferente. Você vai começar a treinar, vai ter que estudar, vai ter que partir para essa área, que é uma área de muito trabalho. Não é simples não. A gente vê alguém correndo rápido e acha que a pessoa nasceu assim. Não. Tem muito treinamento aí, tem muito esforço, tem muito, muito, mas muito suor para você ter a capacidade de correr e correr rápido. Então, não pira nessa história de que, ah, eu tenho de ser um corredor veloz, ah, eu tenho de correr rápido, ah, eu só sou um corredor, se eu sou um corredor veloz. Isso é pura bobagem. Isso é uma pressão desnecessária que muitos corredores colocam nas costas dos outros. E você não precisa disso. Você só precisa ter saúde. E treinar. Tenha regularidade nos seus treinos. Você treina três vezes por semana, dia sim, dia não? Tudo bem. Continue assim. Você treina cinco vezes por semana? Ótimo. Você treina duas vezes por semana, é o tempo que você tem? Ótimo também. O mais importante é que você não pare de treinar. Prossiga nos seus treinos. Faça um reforço muscular, um fortalecimento. Isso também ajuda e ajuda muito. Afinal de contas, o impacto dos nossos ossos durante a corrida, ele é amortecido muito mais pelos músculos do que pelo tênis. Muita gente se preocupa com o tênis. Não é o tênis que resolve tudo. O que resolve é o teu corpo, os teus músculos. Então, pense nisso. Esquece a velocidade no começo da tua corrida. E mesmo durante, né? Se você estiver aí já com uma caminhada na corrida, quatro, cinco anos como corredor, e é um corredor lento, está tudo certo. Ninguém tem obrigação de correr rápido. O importante é que você tem consciência de que você precisa sim se exercitar e o teu corpo está sim em movimento. Simples assim. Beleza? Então é isso. Bons treinos. Boas corridas.